A Infraero assumiu a administração do aeroporto governador de Serrosado aqui em Mossoró, mas após algumas semanas, uma preocupação tomou conta o risco de animais existentes no local. O aeroporto de Mossoró tem uma nova administração para os próximos anos. Com a chegada da Infraero, a expectativa é por novos investimentos que possam atrair mais empresas para operar na cidade. A vinda da Infraero gera uma grande expectativa, muito positiva, de uma retomada dessa reorganização do aeroporto e a gente fica muito feliz com a possibilidade de crescimento dessa estrutura do aeroporto e de possibilidade de outros canais de ligação de Mossoró com o mundo. Alguns profissionais da Infraero estão em Mossoró para realizar um mapeamento de toda a área do aeroporto e também fazer um estudo que possa mostrar os principais pontos que precisam receber melhorias de forma imediata. Representantes da Infraero, da Prefeitura Municipal de Mossoró e do Governo do Estado se reuniram aqui na Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte para avaliar os riscos da fauna que existem na área do aeroporto de Ser Rosado. Profissionais que trabalham com o turismo em Mossoró e região comemoram a chegada da nova administradora do local. Nós vemos com muitas boas expectativas a presença da Infraero aqui em Mossoró, principalmente porque o nosso aeroporto precisa ser viabilizado, até para que ele possa atrair novas companhias aéreas. E a presença da Infraero aqui mostra a importância do nosso aeroporto. Para o viés turístico a gente compreende que primeiro é importante ter um voo, que a gente possa ligar como hoje liga Mossoró a capital, a Natal e também a Recife. Então é uma porta aberta para que a gente possa também explorar a atividade do turismo. Evidentemente com a presença da Infraero significa dizer que o aeroporto sofrerá benefícios, investimentos, o que vai tornar ele atraente para que a gente possa tornar efetivamente a atividade do turismo também se fortaleça aqui na região.